O Globo Repórter de hoje nos leva ao Mar Azul do Caribe. Vamos desembarcar numa ilha marcada por lendas e mistérios que seduziu o mundo com sua música. Que país é este, Glória Maria? Bem, Sérgio, boa noite. Boa noite a todos. Nesta noite nós vamos conhecer a Jamaica de Bob Marley e o Sam Bolt, um país que não para de surpreender o mundo. Na língua dos povos indígenas que primeiro habitaram a ilha, o nome Jamaica significa terra de montanhas e rios. Os índios estavam certos, Glória? Bem, Sérgio, a Jamaica é um lugar assim de águas transparentes, ilhas que parecem pedaços do paraíso, mar azul e cachoeiras que descem até a praia. E uma lagoa de água florescente que brilha na noite jamaicana. E a população, Glória? Bem, mais de 90% dos jamaicanos são de origem africana. Um povo místico, esperançoso, que ama o esporte e corre para conquistar seu lugar no mundo. Vamos começar nossa aventura pela Ilha da Beleza? A Jamaica é uma ilha de casinhas coloridas, de cabras cruzando o caminho, de centenas de igrejas de todas as religiões. Um país cheio de vida e de cores, que a gente cruza inteirinho de carro, por caminhos estreitos e siluosos. Nas estradas, é preciso andar devagar e com muito cuidado. A vida na Jamaica tem o ritmo de música vibrante, sabor de comida apimentada e a energia das ervas que aumentam a força e estimulam a elevação espiritual. A Jamaica é um país pequeno, com menos de 3 milhões de habitantes. Uma ilha verde no meio do mar azul do Caribe. Nessa época do ano, primavera aqui na Jamaica, o que chama logo a nossa atenção são as cores. Principalmente esse verde espetacular que domina tudo. Esse é o caminho para a gente chegar até a Lagoa Azul, um dos mais importantes cartões postais desse país. Olha que maravilha! Incontáveis tonalidades de azul. Pinceladas de amarelo, vermelho e verde desenham a paisagem dessa lagoa. Eu acho que o melhor é a gente percorrer um pouco essa Lagoa Azul. A gente vai nesse bote. Olá! O nosso barqueiro já está aqui. Como você está aqui? Bem-vindo, por favor. São águas tranquilas e muito profundas. A cor azul é resultado dessa profundidade e da mistura do mar com a água doce e fria que vem das lontanas. Navegar por essa região é descobrir paisagens encantadoras. O mar é transparente. A vegetação modifica as cores. O problema é o seguinte, eu adoro tudo isso, agora eu não sei nadar, e daí para descer aqui na ilha, nadando, impossível. Se não fosse meu amigo aqui, eu ia ficar no barco, fazer o quê? A gente também não pode saber fazer tudo na vida, né? A ilha dos macacos é tão bonita que não parece de verdade. Ela é bem pequena e de areia branca. Movimento aqui, só o vai e vem das jangadas. Eu agora estou literalmente numa ilha deserta, sozinha. Eu estou em pleno paraíso, olha que lugar é esse. Nossa, bye bye, olha, não saio mais daqui, hein? Vou ficar para sempre. Mas é preciso voltar ao trabalho e deixamos nossa ilha deserta para trás. O lado azul da Jamaica surpreende. Existe um fenômeno da natureza que só acontece em quatro lugares do mundo. Um deles é aqui na Lagoa Luminosa, na Jamaica. Nesse lugar, o fenômeno é mais forte. É um espetáculo de luz na água que só acontece à noite. Por isso, para observar melhor, a gente precisa ficar no escuro. O barco avança deixando um rastro azul. Até um simples movimento com a mão faz a água cintilar. Durante o dia, os micro-organismos que vivem aqui absorvem a luz do sol. E à noite, eles liberam essa energia. Com a chuva, os pingos iluminam o mar. O nosso barqueiro, Jerry, é um típico jamaicano. Ele diz com orgulho que aqui, esse fenômeno é forte e bonito. E que merece uma canção. O que cativa, principalmente nesse país, é a paisagem. Que revela belezas naturais o tempo inteiro. Essa praia é considerada a mais bela de toda a Jamaica porque ela tem uma localização única. Aqui acontece um encontro assim perfeito, um encontro harmonioso da natureza. A água desse rio, que é uma água cristalina, se mistura com a água do mar. Olha que espetáculo! É um lugar perfeito para quem procura paz e tranquilidade. É, mas nem todo lugar dessa ilha é assim. Esse é um dos raríssimos lugares do planeta em que a gente pode sair diretamente da praia e subir até o início de uma cachoeira. E é o que a gente vai fazer agora. Somos levados, literalmente, pela mão, pela nossa guia, a Tânia. Todo mundo de mãos dadas. E sentimos assim meio ridículos, mas não conhecemos o lugar e temos que obedecer. A água está muito fria, eu não sei nadar, mas está bom demais. É preciso subir com cuidado porque a água desce com muita força. A natureza vai formando inúmeras piscinas. A gente só consegue percorrer essa cachoeira até o início dela porque todos os dias, os guias desse parque têm esse trabalho. Olha, eles escovam toda a pedra para tirar o limo. Nossa guia conta que essa é a parte mais difícil do trabalho dela. É preciso ter músculos e muita energia para escovar bem as pedras e deixar o caminho seguro. Da praia até a cachoeira são mais ou menos 200 metros de subida. Quem chega lá em cima, tem que comemorar. Vamos lá, Bolt. Como você define a Jamaica em 9 segundos e 58 centésimos, que é o tempo do seu recorde mundial nos 100 metros? A resposta veio em menos tempo do que o recorde dele. Ele quer ser tricampeão olímpico. Bolt acredita que só assim pode se tornar uma lenda no esporte como Pelé e Mohamed Ali. Bem, mas agora o nosso assunto é a Jamaica. Ele diz que o que tem de melhor é o povo, que é tranquilo, sossegado e tem muita determinação. Mas Bolt acrescenta que a Jamaica também tem problemas. As pessoas são muito exigentes, competitivas e não suportam perder. Essa vontade de vencer começa cedo. Aqui, uma vez por ano é assim. As escolas públicas, que são muito pobres, se encontram para competir e selecionar os melhores atletas. É uma festa que reúne milhares de crianças. Meninos e meninas, entre 8 e 16 anos, entram na pista para mostrar por que este país tem os atletas mais rápidos do mundo. Torcida. Barulho. Muita animação. As crianças jamaicanas correm atrás de um sonho. Pode ser de tênis, de meias, descalças. O esforço dói, machuca. A corrida aqui é principalmente para escapar da pobreza. O técnico da escola tricampeã dessa competição disse que as crianças podem não ter um bom tênis de corrida, mas elas têm garra, determinação e muita vontade de vencer. Esse é o segredo dos campeões. Uma distância muito pequena separa o sonho da realidade. A bicampeã olímpica dos 100 metros, Shelley Ann Fraser Price, mais conhecida como foguete de bolso, treina bem ao lado, no estádio nacional, o principal da Jamaica. Bom, todas essas crianças aqui têm um sonho comum. Os meninos, como o Sam, que tem nove aninhos, claro, querem ser um novo Bolt. E as meninas, como a Tchalisa, que só tem sete aninhos, querem ser uma nova Shelley. Ah, ele está dizendo que, claro, ele um dia quer ser como Bolt, porque ele é o mais rápido e o melhor corredor do mundo. Ela gosta de esportes porque eu quero fazer o meu futebol. Claro que ela quer ser uma nova Shelley e ela gosta de esportes, porque o esporte é uma coisa importante que pode mudar a vida dela. Olha isso! Vendo essas crianças, fica fácil entender a paixão que os jamaicanos têm pela corrida. Uma paixão que passa de pai para filho. O técnico se emociona com cada vitória e diz que existem muitos Bolts e muitas Shelleys nesse país e que logo o mundo vai conhecê-los. Você sabia que James Bond, o agente secreto mais famoso do mundo, nasceu na Jamaica? Você vai nos mostrar onde, não vai, Glória? Bem, o James Bond nasceu numa praia deslumbrante, Sérgio. Mas, num dos lugares mais lindos da Jamaica, nós vivemos uma aventura assim incrível que você vai ver no próximo bloco. Não saia daí, hein? Voltamos já já. Meu nome é Maria, Glória Maria. Vocês têm ideia de onde eu estou? Está difícil? Aí vai mais uma dica. Bond. James Bond. Pois é, James Bond e o 007 têm um pé na Jamaica. Foi nessa casa que nasceu o agente secreto mais famoso do mundo. O escritor Ian Fleming criou o James Bond dos anos 50, durante as férias que costumava passar na Jamaica. Cercado pela paisagem belíssima que mistura o azul do mar e o verde das árvores, Fleming mergulhou num mundo de aventuras. Ele escreveu 12 livros sobre o agente 007. O primeiro filme de Bond, o clássico O Satânico Doutor Noe, foi filmado aqui na Jamaica. Um dos lugares favoritos de Fleming era essa pequena praia particular. Imagem perfeita do mar do Caribe. A casa do escritor é conhecida como Golden Eye. Fleming era da marinha inglesa e tirou esse nome de uma das missões que ele participou durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o Ian Fleming morreu, essa casa ficou completamente abandonada. Os ladrões vieram e levaram tudo. Eles só deixaram duas coisas que eles achavam que não tinham assim o menor valor. Essa escrivaninha aqui e aquela outra lá, olha. É claro, né, que eles não poderiam imaginar que exatamente as escrivaninhas eram os maiores tesouros que tinham aqui dentro. Porque foi nelas que o Fleming escreveu todos os livros do James Bond. Fleming imaginava a Jamaica como uma ilha com a forma de uma tartaruga verde gigante nadando no mar azul. A pequena ilha tem uma beleza extraordinária. Mas aqui também não falta emoção. Esse parque, um dos mais belos da Jamaica, funciona como uma espécie de homenagem à ousadia da equipe jamaicana que anos atrás decidiu participar de uma Olimpíada de inverno. Imagina, sem técnica, sem treinamento, porque aqui na Jamaica, claro, não tem neve, A equipe jamaicana conseguiu conquistar o público. É uma história tão incrível que virou o filme. Um, dois, três. Jamaica abaixo de zero. O filme relembra a aventura dos jamaicanos que deixaram uma ilha cheia de sol e calor para disputar uma Olimpíada de inverno. Hoje é possível sentir pelo menos um pouquinho da emoção dos jamaicanos. Vamos de teleférico até o alto da montanha. É bonito esse caminho porque a gente pode ver bem de perto as árvores. A gente tem todos os tons de verde aqui. É uma imagem linda. A gente está assim bem devagar, pertinho das árvores. É tão bonito que não dá para saber para onde olhar. Não sei se você olha para trás, se você olha para o lado, se você olha para baixo, se você olha para cima. É lindo isso aqui. Na chegada, lembranças da aventura dos quatro jamaicanos. A equipe jamaicana participou das Olimpíadas de inverno usando um carrinho muito parecido com esse aqui. Só que lá o carrinho deslizava no gelo. Aqui esse carrinho vai deslizar sobre trilhos. Agora a diferença não é só essa, né? Os atletas jamaicanos eram corajosos, eles não tinham experiência, mas eles tinham ousadia. Bem, eu não tenho nem experiência, nem ousadia, nem coragem. E o pior, eu não sei dirigir e vou ter que controlar esse carrinho. Bom, minha nossa, vamos lá. Vou lá, hein? Seja o que Deus quiser. A informação que temos é que dá para controlar a velocidade do carrinho com o freio. Será? Esse negócio de que é a gente que controla, não é verdade. É porque quando chega na descida, não tem controle. Eu freiei várias vezes e ele foi independente da minha vontade. Quer dizer, é radical. Talvez ele seja o maior símbolo da Jamaica. Bob Marley usou o reggae para cantar a liberdade, a paz e o amor. Com o sucesso mundial, ele ajudou a divulgar um movimento religioso que nasceu aqui, o movimento Rastafari. Os Rastafari buscam a simplicidade, a proximidade com a natureza e a elevação espiritual. O Deus deles é já. Existem várias comunidades Rastafari. A mais fechada, a mais ortodoxa, é a Boboachante. Para a gente entrar numa comunidade Rastafari, a gente tem que seguir algumas regras. Por exemplo, mulher tem que estar de saia, não pode mostrar o ombro, tem que cobrir o cabelo. Logo na entrada, participamos de uma oração de boas-vindas. Eu quero ir para a África, eu quero ser livre de toda a Egipto e a Domíngua. Todos os homens vão morrer. Essa comunidade radical não se considera jamaicana, não. Eles acreditam viver num território independente e, por isso, não seguem as leis do país. Os Rastafaris sonham em voltar à África que eles respeitam como a terra-mãe. Ali é a cozinha, onde eles preparam as refeições. Mas nós que não somos Rastafaris, não podemos entrar ali dentro. Ah, sim! Eles não cozinham com gás. O fogo é feito sempre assim, olha, com a lenha, essa lenha aqui que eles usam para cozinhar. No movimento Rastafari, o álcool e a carne são proibidos. A gente não pode entrar nessa cozinha porque a comida é energia, não é? Então, se ficar circulando energias estranhas aqui dentro, a comida não vai fazer bem. Também por causa da força da energia, os Rastafaris mais radicais não olham para os mortos e não vão a enterros. Os cabelos não podem ser penteados nem cortados e precisam ser cobertos por um turbante. O cumprimento Rastafari é simples. Eles desejam bênçãos e amor. Aqui nessa comunidade, vivem mais ou menos 50 pessoas. Alguns são moradores permanentes. E outros, alunos que vêm aprender e praticar o movimento. O Alejandro, que é chileno, é um exemplo. Ele está aqui há quase dois anos e veio em busca da ajuda do Cristo Negro. Ele vive aqui com a mulher. Ela não pode ser vista porque está num período de retiro. Ela tem que ficar há 21 dias se purificando. Então, nesses 21 dias do mês, ela não pode ser vista e nem tocada. Ele chamou a jornada antes, durante e um tempinho depois da menstruação. É assim todos os meses. Nem o Alejandro pode ver a mulher nesse período. Ela só tem contato com as mulheres mais velhas, que são consideradas imperatrizes. Outra tradição do movimento Rastafari é o uso da ganja, que é como eles chamam a maconha aqui. A Bevelir sempre fuma um cigarro de maconha enquanto trabalha. Ela explica que a ganja ajuda a limpar a mente e estimula a meditação. Aqui na Jamaica é permitido, por lei, fumar maconha para fins religiosos. A ganja é usada em muitos rituais rastafários. Na hora que nos despedimos, somos convidados a participar de um desses rituais. Só que participar significa também fumar o cachimbo gigante junto com os rastafários. Recusar nem pensar seria um desrespeito à tradição. No primeiro momento, fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender. Uau! Essa música aproximou o Brasil da realidade da pobreza jamaicana. Os jamaicanos precisaram ter muita fé para superar a dor, a miséria, o sofrimento. Foram anos de luta. A violência aqui em Trenstall começou por causa da divisão política. E esta rua aqui separava os apoiadores dos dois principais partidos políticos do país. Hoje, o motivo da violência é outro. O tráfico de drogas que divide os moradores. Para gravar aqui na rua, precisamos mostrar que éramos brasileiros. Mas quem vive em Trenstall encontra saída. Muito mais que uma lembrança do passado, a imagem do Bob Marley hoje para o jamaicano significa esperança. E pensar que tudo começou aqui. As casas de Trenstall foram planejadas com a ideia de valorizar a convivência entre as famílias. Por isso, o quarto era muito pequeno. A cozinha e o banheiro, espaços comunitários. A parte mais importante da casa era essa aqui. O pátio onde as pessoas se reuniam para conversar, trocar ideias, fazer música e, principalmente, criar. Bob Marley veio morar em Trenstall ainda pequeno. Ele vivia com a família nessa casa simples. Aqui, ele começou a compor e a cantar. E os antigos amigos estão aqui para manter viva a história do ídolo. Sofia, que cuida da preservação da casa onde Marley viveu, diz que ele ainda é um ídolo no país. Ela conta que as crianças de Trenstall continuam tentando fazer o que Marley fez há mais de 40 anos. Usar a música para escapar da pobreza. Bob Marley cantava que a música tinha o poder de libertar pessoas. E Trenstall continua acreditando nisso. Os jamaicanos não usam a maconha apenas em seus rituais religiosos. Eles acreditam no poder de cura e investem nas pesquisas para fabricar medicamentos. Bem, eles usam também, Sérgio, muitas outras ervas medicinais. Lá, nós conhecemos, por exemplo, remédios naturais para quase tudo. E um fruto que tanto pode alimentar quanto matar. É no próximo bloco. E nós voltamos já já. A maconha aqui é descriminalizada. Quer dizer, ela é liberada para uso religioso e medicinal. Qualquer pessoa pode ter em casa até cinco pés de ganja. A empresária Débora é um exemplo. Ela tem problemas na coluna e usa maconha todo dia para aliviar a dor. Você acredita que a maconha realmente é boa para a saúde? A Débora conta que quando fuma, consegue relaxar e dormir melhor. A lei que descriminalizou a maconha na Jamaica é recente. Entrou em vigor há pouco mais de um ano. Mas a tradição de fumar a erva é antiga. Começou com os indianos que vieram trabalhar no país depois que a escravidão acabou. Apesar de ser permitido o cultivo de cinco pés, conhecemos plantações muito maiores. Olha a quantidade de pés de ganja que a gente encontrou. É impressionante. Os pés estão enormes aqui. Olha o tamanho desse. Está quase na minha altura. O dono da plantação conta que desde criança se acostumou a plantar e a fumar maconha. O pai dele é do movimento Rastafari e sempre usou a erva naturalmente. Você sabe que aqui é descriminalizado, mas não é legal. Você sabia que você está fazendo uma coisa errada? Ele responde que é ilegal, mas para ele não é errado, porque a ganja é uma planta como outra qualquer que Deus colocou na natureza. Essa relação tão natural que o jamaicano tem com a maconha, o governo quer transformar em negócio. A ideia é criar indústrias de medicamentos e cosméticos à base da erva e exportar para o mundo inteiro. Na mais importante universidade jamaicana, os pesquisadores estudam os diferentes tipos de ganja que existem no país. Eles trabalham para descobrir quais dessas plantas têm mais substâncias terapêuticas e quais são mais alucinógenas. A pesquisadora da universidade diz que fumar é ruim, mas que existem outras formas de usar a ganja. Quando ela era pequena e se machucava ou sentia dores, a mãe a tratava com chá de maconha. Viu, nessa área não é qualquer pessoa que pode entrar, não. Não é só as pessoas que trabalham no laboratório diretamente com a ganja é que podem vir até aqui. É aqui nesse terraço da universidade que fica uma pequena plantação de maconha com as plantas que são levadas para estudos no laboratório. Aqui tem quatro tipos diferentes de erva. Se na Jamaica a maconha é herança dos indianos, existem outras ervas tradicionais no país que vieram com os escravos. Bem, esse lugar aqui talvez seja um dos mais conhecidos e procurados de Kingston. É a barraca da Princess. Ela trabalha com essas ervas aqui fazendo todo tipo de produto medicinal. Isso aqui age da seguinte maneira. Normalmente as pessoas usam para limpar o sangue. E daí o organismo fica purificado e a febre vai embora. A Princess trabalha há mais de 20 anos com ervas. É dor, febre, até câncer, problema de próstata, estresse, úlceras, infecções, catarata. Meu Deus do céu. É, mas a Princess ficou famosa mesmo porque os tônicos que ela faz prometem resolver qualquer problema sexual. Ele é uma pessoa do governo, tipo um ministro aqui na Jamaica e vem seguidamente aqui na barraca da Princess para provar as ervas dela. Ele diz que dá energia. Ele leva na sacola várias ervas. A ideia é misturar tudo e fazer uma infusão. Sobre o efeito da bebida ele prefere não falar. Mas a cara já diz tudo. Além das ervas da Princess, conhecemos também frutas que são um mistério, como o aque, por exemplo. Os jamaicanos adoram, mas é preciso ter muito cuidado. Quando ele está verde, tem toxinas perigosas. O aque tanto pode alimentar quanto matar. Se a gente colher o fruto assim, olha, fechadinho, é um perigo. Ele tem uma espécie de veneno poderoso que pode matar. Agora, se a gente colhe o aque, deixa eu procurar um aqui. Olha, quando a gente colhe ele assim, já aberto, ele assim abertinho, a gente pode comer, né? Eles dizem que sem nenhum problema. Tem um gostinho assim meio de amêndoa. Pronto, né? Bom, não morri. Esse som traz lembranças. Lembranças do passado sofrido de um povo que foi escravizado. Esse vilarejo guarda uma parte importante da história da Jamaica. Aqui vivem mais ou menos 3 mil pessoas, descendentes dos negros, que na época da escravidão, fugiram e se esconderam nas montanhas aqui em volta. Os maruns, que até hoje tentam manter viva sua tradição, sua cultura. Olha só. Scott Hall é uma pequena comunidade que faz questão de cultuar suas tradições. É uma gente muito simples, pobre, que tenta sobreviver do passado. Você acredita que esse seu sonho de tornar essa comunidade forte vai ser realizado? Eles querem construir um espaço para mostrar a história deles, que consideram uma das mais importantes do mundo. Quando eram escravos, os maruns que trabalhavam nas plantações usavam música para se comunicar. E foi dessa tradição que surgiu o mento, um dos ritmos mais tradicionais da Jamaica. Essa banda, Jolly Boys, é a mais antiga da Jamaica. Tem 70 anos. É uma música que conta o dia a dia do jamaicano. São letras simples que falam da vida e dos sentimentos. Depois de duas semanas aqui, a energia, o estilo desse país, contagiam. Daí, depois de ver tanta gente com cabelo maravilhoso, trancinha, cores diferentes, eu resolvi também dar uma mudada e entrar no espírito jamaicano. Olha, não demorou muito não, viu? Tipo, meia hora e eu mudei completamente. Na Jamaica, como os jamaicanos. Porque aqui, tanto os homens quanto as mulheres, né? Usam o cabelo bem bonito, bem diferente, com cores diversas. E eu resolvi aderir ao estilo jamaicano. Tô feliz, viu? Tchau. 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 Música Música